Muito bom! Já estamos na cozinha, olha o passe de mágica, né? A gente coloca o recadinho, entra na cozinha. É tão legal, eu queria mostrar esses bastidores aqui pra vocês. Que é um corre-corre, a turma aqui, ó, rala, né? É verdade. E você, eu sei que tá aqui também desde cedo preparando essas batatas lindas. Deixando arrumadinho, exatamente. Deixando tudo bonitinho, agora ele vai ensinar a gente a fazer a batata recheada. Essa tá recheada com cheddar, dá pra rechear com outra coisa? Com recheio que você quiser, você pode usar ricota, pode usar ambobrinha ralada, pode usar só queijo. Pode colocar, o que eu aproveito aqui, além de usar o cheddar, eu também pego o miolinho que a gente tira da batata de dentro pra não descartar. Já amasso junto e já recheio também, pra não desperdiçar nada. Pode ser o recheio que a pessoa gostar. E fica tão lindo, né? Pode ser brócolis com ricota, que delícia, nossa, uma delícia. Imagina, que às vezes você fala assim, ai, vou fazer um jantar, vem um pessoal aqui, mas assim, queria fazer uma coisa mais legal. Olha isso, é barato, né? E lindo, fica super chique. Então, quero aprender, vamos lá. Se não gostar do cheddar, pode colocar qualquer o queijo de preferência. Que às vezes eu acho o cheddar muito forte, né, Cláudio? Então pode trocar pro mussarela, não tem problema nenhum. Muito bem, primeiro passo. Batata. Aí, o que que é legal aqui? Quando eu for comprar batata, não compra aquelas muito grandes, porque não fica bonito o prato. Aí você teria que cortar no meio. Porque ali elas são inteiras, você viu que não tem nada muito grande, mas também não é pequenininho de tiquinha, aquela de aperitivo. Que também pode ser feito, certo? Então, batata, o que que nós vamos fazer aqui, Cláudio? Nós vamos pegar um garfo e fazer alguns furinhos, ó. Não precisa fazer muito, tá? Só alguns de todos os lados, ó. Isso ajuda, Cláudio, na hora de assar. Porque nós vamos assar batata, que ela cozinha mais rápido. Mas é só pra isso, tá? Só pra cozinhar mais rápido. No forno. No forno convencional. Convencional. Ai, Marcelo, mas eu acho que no forno demora muito, demora uma hora, uma hora e vinte. Quero uma coisa mais prática. Micro-ondas. Como é que assa no micro-ondas? Vou fazer esses furos que eu fiz. E vou colocar num prato, no micro-ondas, assim, desse jeito, desse lado. Conto cinco minutos. No prato? No prato. Não precisa cobrir papel toalha, nada. Cinco minutos, vou tirar, viro a batata pra este lado, mais cinco minutos. Ó, que legal. Só isso. Tá. No forno demora pelo menos uma hora, então é bastante tempo. Às vezes chega em casa e quer fazer uma coisa no dia, não quer demorar muito, consegue fazer no micro-ondas. Muito bem. No micro-ondas não coloque mais do que três. Porque se coloca muito, é muito... O calor vai ser muito dividido e vai demorar mais tempo pra cozinhar. Então, no máximo, três. Fiz isso. Vamos pegar papel alumínio. Vou colocar aqui. Nós vamos embrulhar a batata. Uma a uma. Já cozida. Não. Aqui ela está crua. Ah, então peraí. Esquece o micro-ondas, vamos pro forno convencional. Forno tradicional. Furou a batata, embrulha. Forno. Aí, forno, que temperatura? Eu gosto de colocar a 200 graus para assar a batata, tá? Aí fica uma hora. Uma hora e vinte. Como é que eu sei? Eu vou espetar se ela estiver cozida. Aí, como aqui nós temos a magia que acontece... Já tem uma pronta. Já tem uma pronta. Que a minha ainda colocou uma luvinha aqui pra eu não esquecer, porque senão a gente esquece. Aí queima a mão. Isso. Sai muito quente, então toma muito cuidado pra não queimar a mão. Vamos ver se eu consigo. Consigo. Ó. Abre. Ó. Ela está totalmente cozida. Como é que eu sei? Cláudio, ó. Ó. Molinha. Molinha, molinha. Não desperdice. A gente vai usar com casca mesmo, não tem problema nenhum. Vou tirar que aqui dá pra mexer, tá, Cláudio? Tá. Vamos colocar pra cá. Aí, trouxe uma faquinha aqui pra auxiliar, que eu acho melhor, Cláudio, que seja uma faca de serra. Por quê? Se eu pegar uma faca lisa e for cortar a batata, ela vai sair rasgando a casca. E como eu quero que a casca fique, é mais legal que você faça com a faca de serra. Então você vem aqui, corta essa pontinha. Vira aqui, corta a outra pontinha. E pronto. Só pra ela poder ficar em pé. Ou esse lado, ou esse aqui. Aqui, gente, ela tá bem assada. Ela só tostou. Não tem problema nenhum, tá? Aí nós vamos pegar um teicílio na cozinha, que é caríssimo. Custa dois reais. É fácil de achar e vem dois e um. É o quê? Um teicílio? Um teicílio super caro, que custa dois reais. Hum, descascador de legumes e um boleador. Que dá pra fazer aquela bolinha de melão, de melancia, pra fazer uma salada de fruta. Legal ter isso, hein, gente? É baratinho mesmo. E vem dois. E vende nas lojas, lojinha de 1,99. Isso, é muito. Acho que até ia ter menos que 1,99, que é bem baratinho. Aí você vem aqui com delicadeza, ó, vai fazer este movimento, Cláudio, ó. A pessoa acha que, às vezes, com um pouquinho de pressa, ela não vai até o final. Mas vai sim pra não rasgar a casquinha da batata, tá? Então nós vamos rodá-la aqui, ó. Totalmente cozida, tá vendo, Cláudio? Tá saindo com facilidade, ó. Ah, Marcelo, posso cozinhar a batata? Se você cozinhar a batata, ela fica muito úmida por dentro, Cláudio. Então eu prefiro não ser cozida, eu prefiro que ela seja assada, pra que ela fique mais sequinha, ó. Vamos tirando aqui. Lembra que eu falei que eu não vou descartar esse miolinho? Nós vamos usar ele também. Ó. Deixo aqui. Tirei. Certo? Aí nós vamos fazer aquele recheio muito ruim de comer, que é o de cheddar, cream cheese e cebolinha. Tá. Aqui você pode reparar, Cláudio, que eu tenho duas vezes cheddar, tenho duas vezes cream cheese e tenho duas vezes cebolinha. Uma é para o recheio, a outra é pra finalizar depois da nossa batata. Então nós vamos misturar aqui. Deixa eu pegar uma colherzinha aqui, Cláudio. Tá aprendendo, hein, gente? Vamos lá. Cheddar. Que pode ser esse, pode ser aquele cremoso também, não tem problema nenhum. Tá, Cláudio? Pode ser esse que eu comprei fatiado e piquei, que eu acho mais legal, porque ele derrete mais lento. Aquele que você usa da bisnaga, ele derrete mais rápido. Tá, porque vai voltar para o forno. Vai voltar para o forno. Entendi. Cream cheese, que pode ser requeijão, pode ser, para fazer um light, ricota e brócolis, ricota e abobrinha, ricota com beterraba, fica lindo a cor, fica bem legal. E cebolinha. Aí o que a gente faz? Lembra que eu guardei? A gente vem aqui, pega tudo isso que sobrou da batata e mistura junto, para não desperdiçar nada. Então, ó, vamos misturar. Aqui é para fazer uma pastinha mesmo, tá? Tá. Cláudio, ó. Então mistura. Cláudio, você põe para mim, por favor. Obrigada. Nossa, que delícia, eu estou vidrada aqui olhando. Coisa prática, rápida de fazer, né? Prática, exatamente. E às vezes, se a gente não tiver essas coisas todas, eu gosto, você sabe que eu gosto até daquele que passa só uma manteiguinha e coloca requeijão. Ótimo, pronto. E o que eu acho legal, essa batatinha você pode fazer, esse tamanho, pode fazer aquela de canapé, de entrada. Então pode fazer como você gostar, não tem problema nenhum. A pequenininha de canapé fica um charme, né? A pequenininha de canapé pode ser feita também, não tem problema. Tá. Vamos pegar aqui uma espátula que eu trouxe para facilitar. Tá pegando, né? Marcelo tá fechou hoje. E a gente vem com o recheio e vai colocando aqui dentro, ó. Você vê, às vezes a gente fala assim, ah, foi uma festa para receber os amigos. Por que não fazer para a nossa casa, né? Para o marido, para os filhos. Vamos fazer alguma coisa de diferente. A gente às vezes quer que a família da gente seja diferente. Ai, queria que fosse melhor, que brigasse menos, que gritasse menos. E a gente faz tudo igual todo dia? Começa a incrementar aí na comida, coloca a mesa diferente, faz um prato diferente. Você falou uma coisa muito legal na abertura do programa, hoje é o quê? Sexta-feira. Olha que legal. Vamos surpreender as pessoas uma sexta-feira com um prato diferente. Vamos fazer. Fatias de bacon. Nós vamos fazer a volta nela aqui, ó. E você vai prender com o palito. Deixa eu mostrar direitinho aqui. Então você vem com o palito, prende. Com outro palitinho, prende. Marcelo, tá faltando o bacon. Mais uma fatia de bacon. E dá a volta aqui, ó. Uma coisa muito importante, quando a gente cozinha e a gente utiliza palito, Clau, não pode esquecer de jeito nenhum de tirar. Porque se você ser de tirar, pode ficar aqui e aí machucar alguém. Tudo bem que isso aqui tá bem invisível, né, Clau? Mas é melhor sempre você não esquecer, ficar atento. Ó, vou colocar mais um pedacinho aqui porque a gente gosta de bacon. Muito bem. Assadeira. Marcelo, você faz personal chef? Faço personal chef. Então quem precisar de alguém pra cozinhar bem gostoso, lindo, pode contratar. Com certeza, com certeza. É no... E também tem a escola, né? Tem a escola que eu trabalho também, na Receitaria. Que a escola é muito legal, gente. No Facebook, você entra lá que você vai ver. O Facebook deles é Receitaria Escola Gourmet. No Instagram, Receitaria Escola. Tá? Aí tem o Instagram do chefe, que é o chefe Marcelo Faria. E o telefone dele, que você pode mandar um WhatsApp, inclusive... Ah, não, esse não é o WhatsApp, esse é da escola. É o 11-2892-0031. Pode ligar lá, perguntar dos cursos e, ó, aproveitar pra aprender com quem sabe. Porque esse daqui sabe e sabe muito. Muito obrigado, Cláudia. Eu vou te dar dois minutinhos pra você terminar aí e eu volto já pra esse primeiro. A provar quentinho. Eu vou te falar que eu tô com água na boca. Ah, que delícia. Eu tô aqui, ó, com vontade. Você falou tudo quentinho. E se deixar na mão da Michelle, ela me dá gelado. Você acredita? Eu não acredito, Cláudia. Jura? Mas ela falou pra mim lá fora, não, deixa quentinho, que a Cláudia merece. Ah, limpeza. Eles são todos fofos aqui, é uma turma maravilhosa, eu tô brincando. Vou botar na tela, porque na verdade não precisa muito de receita, né? É mais no olho, mas só pra você lembrar, às vezes você quer anotar aí pra não esquecer também. Porque a receita, o livrinho de receita é bom, porque vai dando ideias pra gente. Então, aí, seis batatas grandes, aí você compra já duas xícaras de cheddar ralado, 100 gramas de cream cheese, 4 colheres de sopa de cebolinha picada e 12 fatias de bacon. Assamos a batata emburada no alumínio, por pelo menos uma hora, no forno a 180. Ela vai sair, eu vou tirar, tirar o miolo da batata e rechear com cheddar, cream cheese e cebolinha. Perfeito. Ela volta pro forno, por mais uns 40 minutos, até o cheddar derreter. Tá. Saiu, você coloca um pouquinho mais de cream cheese, um pouquinho mais de cheddar, pra ela voltar e ficar com essa textura aqui, que parece um vulcão. Aí você vai levar pra ele dor. A intenção é que ele toste mesmo o cheddar, não tem problema, tá? Vai ficar essa coisa... É, essa intenção. Irresistível. Derrame do lado, vai ficar bem bonito. Aí você tira, a gente serve pra você. Eu peguei justamente a que a Michelle estava de olho. A gente tá aqui de complô, não? A Michelle é maravilhosa. Um detalhezinho. Se ela tiver de olho, eu até dois pra ela. Você quer esse, menino? Vamos lá. Vamos lá, vou provar. Tô bem curiosa. Nossa, olha, fica crocantinho. Gente, que top. Vou abrir aqui pra gente ver como é que fica o recheio. Olha, bem recheadona mesmo. Lembrando que o recheio também tem batata, além do cheddar. Né? Deixa eu cortar agora esse pedacinho aqui, porque eu quero comer. Tá bem crocante. Com pedacinho de bacon. Olha, peguei um pedaço muito grande, peraí. Você vai ficar falando aí, hein, Nassar? Ah, não tem problema. Eu vou falar de boca cheia. Vou aproveitar, então, falar que dia 5 de outubro eu vou estar no colégio Olga Benário Prestes, com uma oficina de reaproveitamento de alimentos. Vai ser muito legal. Vamos fazer um doce de casca de goiaba. Hum, meu Deus. É bom. Se for bom, que nem essa batata. Uma delícia. Gostou, Cláudio? É surpreendente. E simples. E simples, mas é bom mesmo, viu? Muito saborosa. Maravilhoso. Ó, receitaria Escola Gourmet no Face, receitaria Escola Instagram, chefe Marcelo Faria e o telefone 11-289-20031. Arrasou, Marcelo. Gostou? Obrigado a você, Cláudio. Mais uma vez, um maravilhoso final de semana. Amei, amei. Bom demais pra você também. Obrigado, Cláudio. Obrigado, obrigadíssimo. Eu vou voltar pra comer, tá? Vou deixar quentinho.